Gente, a TV Irasena está hoje aqui no centro da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. E hoje a gente quer mostrar para vocês, gente, as belezas culturais dessa cidade maravilhosa. E Mossoró, que é uma cidade que abraça muita gente, que vem de fora, e me abraçou enquanto cearense, enquanto irassemense. Já se vão mais de 30 anos, ou quase 30 anos, na verdade. E é uma alegria poder mostrar um pouquinho disso tudo. Mossoró é uma cidade muito rica, comercialmente, culturalmente, né? E hoje aqui a gente está abrindo um lugar muito especial, que é a Estação das Artes de Mossoró. Eu pedi, gente, para ele mostrar os pontos turísticos, culturais aqui da cidade de Mossoró. Ele trouxe a gente para... Pois é, Estação das Artes. O que é que representa isso aqui para Mossoró, Caio? Como o próprio nome diz, é aqui onde acontecem as grandes festas de Mossoró. Quem nunca ouviu falar no Mossoró Cidade Junina, que é um dos maiores eventos juninos do país, do Nordeste. E acontece aqui, nesse espaço. Aqui, na verdade, é a sede, é a base da estação, que leva o nome do poeta Eliseu Ventania. Eliseu Ventania, que é o criador da canção, um gênero poético, abriga todo um espaço aqui que os bons forrozeiros conhecem. Você já tocou aqui, o Júnior Viana já tocou aqui e grandes nomes da nossa música, do forró e da MPB também passaram por esse espaço. Daqui a pouco a gente mostra lá dentro. O pessoal não vai reconhecer muito bem, porque vai estar vazio, né? Mas, com certeza, já abrigou grandes momentos esse espaço aqui. Gente, deixa eu lembrar aqui, que o Caio me lembrou, que Eliseu, esse nome, Eliseu Ventania, quem gosta da canção, canção de viola, na verdade, foi ele o criador, né, Caio? É, ele criou o gênero canção, tem algumas dessas músicas que fazem, vamos dizer assim, parte da cultura nordestina muito forte, como Sarenata na Montanha, Folha Seca, são canções que ele criou, né, e que transformou o gênero poético. Inclusive, até aquela banda, a banda Pato Fu, chegou a gravar uma das músicas de Eliseu Ventania. Mossoró é uma cidade, como eu falei, rica também pela questão do petróleo, né? Hoje, a Petrobras está saindo devagarinho da cidade, outras fontes de economia estão chegando, como as energias renováveis, mas ainda tem uma cultura muito grande na questão do petróleo. Aqui a gente tem uma simbologia muito grande desse período áureo de Mossoró, que é um cavalinho, que a gente chama, que é onde fica bombeando o petróleo, né, para ser produzido. Hoje, a maioria está desativado, mas antigamente, quem passava nessa região, por onde passava, você via esses cavalinhos em plena atividade, né? E aqui na Estação das Artes, a Petrobras montou, há algum tempo, um museu, um museu que retrata toda essa história de pioneirismo, da exploração de petróleo aqui na região, e é abrigado aqui na Estação das Artes. Vamos entrando aqui, olha, um pouco como começou o início das atividades do petróleo no Estado, em 1943, em 1956, o primeiro poço aqui em Grosco, uma cidade aqui próxima, e eu lembro que nessa época houve um grande processo, assim, que a Petrobras furou o poço, mas achava que o petróleo não tinha viabilidade, era pouco. E depois aí vieram realmente as grandes descobertas aqui no campo de Mossoró, que é no Termas, no Hotel Termas, ainda hoje tem esse poço lá. Quando começaram a cavar para a construção do hotel, aí deu óleo nas águas que deveriam ser só termais, né? E aí é onde começam realmente as grandes explorações, né? Olha aqui um pouco de como funciona a estrutura, né? Olha onde é que fica o petróleo, né? Olha as camadas que a gente vai vir buscar lá, né? Hoje a gente tem a história do pré-sal, né? Que é diferente, mas aqui na área terrestre, né? Então funciona dessa forma aqui, olha. Olha, primeira vez a bordo de um navio-sondas, as descobertas, né? Olha, aqui é meio escuro. Vamos lá. Contrando. Olha o esquema do refino de petróleo. Tudo isso abrigado aqui na Estação das Artes de Mossoró, então... Sim. Aqui, rapaz, olha, aqui é o fundo da terra, segundo a Petrobras. Olha como é que funciona aí, ó. A parte aqui, olha, a rocha, né? Aqui tem mais ou menos um desenho. Se o nosso sinografista depois puder mostrar aqui, olha como é que funciona aí, ó. E é exatamente isso aí, né? Esse desenho feito na parede, né? Você quer ir atrás do petróleo mesmo? Aqui, ó. Aqui, essa parte preta seria onde realmente chegam as sondas, né? Vêm descendo e se dão aqui nessa parte, com a parte do petróleo. Muito bacana, muito bonito. E que merece outras visitas. Quem não conhece Mossoró deve vir aqui conhecer, trazer seus alunos para conhecer um pouco dessa história bonita, não é? Uma aula, uma aula fantástica. Aqui é a nossa sede, vamos dizer assim, da Estação das Artes. Esse aqui é o patrono que a gente estava falando. Eliseu Ventania. Que é de Mossoró. Eliseu, na verdade, é de Martins. Nasceu em Martins, mas fez a sua carreira toda aqui. Em Mossoró, estou com os rádios, nos principais rádios. Vou pedir o nosso companheiro aqui. Você poderia abrir aqui só para a gente ver o auditório? Por gentileza. Tem um auditório aqui onde acontecem muitos eventos, palestras, assembleias. Olha, um auditório aqui para cento e poucas pessoas. Aqui é onde tem reuniões, palestras, pequenos shows, pequenas apresentações. Aqui era uma galeria de artes, mas está fechada essa parte superior. Está fechada essa parte, não está funcionando. E aqui? É. E aqui é onde acontecem as festas. Hoje, lógico, você não vai ver público, mas depois você pode até resgatar algumas imagens. Elas são públicas. Você pode mostrar. E aí, para o Juninho, isso aqui tudo vira uma grande festa. Todo esse Largo aqui vira um grande clube ao céu aberto e para a população. Grandes nomes, grandes pessoas, grandes artistas já passaram por aqui. Inclusive você, inclusive nosso juniviano, inclusive artistas cearenses, artistas do mundo inteiro passaram por aqui. Os Altos da Liberdade acontecem aqui. O Pingo no Meio Dia, essa aqui é a Avenida Rio Branco. Então, o tradicional Pingo no Meio Dia, que é o que abre o período junino, acontece aqui nessa avenida. Ali, ao fundo, você vê o Teatro Desuí Rosado, que é o Teatro Municipal. Está passando por uma reforma agora. Estavam caindo as pastilhas, se você ver lá em cima. Está caindo algumas pastilhas e ele está passando por uma reforma no momento. Mas é aqui onde a mágica acontece. Isso, antigamente, era como se fosse uma rodoviária, vamos falar assim. Isso, era rodoviária. Só que era o trem, né? Aqui passava o trem que ia até Porto Santo Antônio, que era em Areia Branca. Então, ele vinha, cruzava aqui o Rio Grande do Norte inteiro e ia até Areia Branca, com agudão. Levando as riquezas, a economia do nosso estado, né? Eu queria que nós descêssemos agora por outro lugar, que, na verdade, a gente subiu pelo local. Eu queria descer por outro, porque eu achei aquela escada muito antiga e muito bonito. Tudo aqui é muito antigo e preservado, né? Na mesma estrutura. Lógico que, de vez em quando, passa por algum reparo, porque senão vai cair. Mas eles mantêm a mesma arquitetura, vamos dizer assim. Olha esse piso. Mostra esse piso aí, Alas. Olha o piso. Tô de madeira. Tô de madeira. Pois é. Assim a gente termina aqui. Aqui. Agradecer ao meu companheiro aqui. Obrigado por tudo aí, viu? Parabéns. Beleza. Começa o nome mesmo? Matheus. Matheus recepcionou a gente aqui, mostrou a parte lá de cima. Obrigado, Matheus. Para mostrar um pouquinho da cultura de Mossoró para o mundo. Porque hoje a gente não está mais num só lugar, a gente está no mundo inteiro ao mesmo tempo, né?